É uma parceria que já vem de décadas, muito importante, quantos atletas já foram formados e a gente vê aqui crianças pequenas, 4 aninhos, 6 aninhos, jovens, sendo formados dentro dessa pacificação mesmo. O símbolo maior da LBV é o coração, é muito importante essa parceria LBV, Polícia Militar, o Estado do Rio de Janeiro. E é esse diferencial do trabalho da LBV, é um incentivo que a LBV sempre traz ao esporte e a gente vê que as crianças estão nesse caminho do bem, seguindo um exemplo que vai fazer a diferença. A gente viu quantos aqui já conquistaram medalhas, representando muito bem o Estado do Rio de Janeiro, dando muito orgulho ao Brasil, que são pessoas do bem, são pessoas que estão formando o seu caráter na paz e no respeito ao próximo. Muito importante esse trabalho desenvolvido pela geração PP, com apoio de outros órgãos do Estado, a própria LBV que vem nos assistindo o tempo todo e a importância para as crianças e para os jovens pode possibilitar a eles buscar coisas melhores no futuro para a sua projeção, para a vida, a educação. Isso vai direcionando disciplina e hierarquia. Enfim, uma série de benefícios que a sociedade ganha com esses projetos que são desenvolvidos tanto pela Polícia Militar quanto pela LBV. É uma alegria enorme chegar num projeto e ver a organização. Só poderia ser parcerias lindas com a LBV, governo do Estado, Polícia Militar. Chegar num espaço organizado, sendo entregue uma reforma, construir já é difícil hoje em dia. Que é construir, reformar, mostra o carinho que todos aqui têm com esse projeto. Eu tenho total consciência, tanto por ser profissional de educação física, por vivenciar esse tipo de projeto, a importância dele na vida dessas crianças, na vida das famílias em si. Porque o esporte é um indutor absoluto de qualquer ação positiva para elas. Tanto ela física quanto social. Que essa parceria é uma parceria de sucesso. Então a gente está falando aí por volta de quase umas 500 crianças. Isso estou falando somente da minha unidade, tá? Um rotativo de quase 500 crianças que com certeza conheceram a instituição LBV e a mesma foi ajudada ali. Eu faço um apanhado que o jiu-jitsu, além de ser o pivô ali da transformação de vida, isso é fato, a gente faz a extensão, né? A gente faz a extensão do lar, a gente faz a extensão do colégio. Que aqui, se trabalha sem a hierarquia e disciplina, mas muito é falado sobre conceitos de éticas. Então a gente prega muitos preceitos. Então a gente quer não só um bom atleta, ele tem que ser um bom filho. Também tem que ser um bom aluno, sabe? As regras que aqui são impostas a eles é pra levar sim pra dentro do seu lar. Porque se não for assim, tá errado. Se não for assim, não é transformação. Ah, porque o esporte também muda a vida, né? É, comecei desde o 5, tô indo pra 13 anos. E, pô, é um dos esportes que eu fiz a primeira vez, me apaixonei e nunca mais parei, né? E já vi muitas pessoas entrando e saindo do projeto. Mas eu tô aqui, firme e forte. Ficou assim, né? Ficou agradecer a LBB, que, meu irmão, é a chave disso tudo. E me levou para lugares incríveis. É, dá kimono, cesta básica. E é perfeito. É a chave-mestra disso tudo. E é a chave-mestra disso tudo.